Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A grande coisa diferente do Spike Drone é que se você mata no impacto direto, se você lança e acerta de primeiro o cara, ele volta pra você automaticamente. Você nem precisa passar em cima do cara morto pra recuperar, como é com o Tsumaha ou com a Troy Knight, por exemplo. Ele já volta automaticamente. Se você errar, você também pode chamar ele de volta, só que aí vai levar um tempo, porque vai ter uma animaçãozinha do cara, acho que puxando um tablet pra chamar de volta, apertando um botão ou coisa assim. Se você mata o cara no impacto direto de primeira ali, ele já volta automaticamente sem você precisar chamar, né? E outra vantagem também do Spike Drone é que você pode plantar ele em alguma parede, por exemplo, pra quando o cara passar e encostar nele, morrer também, né? Semelhante ao que era, por exemplo, o... como é que chama? O pau de choque lá do Black Ops 2, que eu esqueci o nome. Não que ele matasse, mas ele ficava na parede também, quem passasse perto era afetado. E por último, a gente tem o Explosive Drone. Esse sim é um explosivo e esse é basicamente o pau de choque do Black Ops 2, só que em forma de explosivo. Então você joga ele, ele finge em qualquer lugar na parede, tá? E ele explode quando alguém passar perto. Então ele é basicamente igual a C4 automática do Call of Duty Ghosts. Só que a grande diferença, digamos assim, pro Call of Duty Ghosts é que, como vocês estão vendo aí, já viram no trailerzinho que foi solto pela GameSpot ou GameStop, não sei, Você pode escapar muito facilmente da explosão dando dashes, né? Aparentemente, pelo menos nessa gameplay que eles mostraram, o cara teve que dar dois dashes, né? Ele tava indo capturar a bandeira ali ou entregar o drone, não sei. E tinha um drone ali, um Explosive Drone ali pra explodir ele. Ele deu dois dashes pra trás e escapou da explosão. Então, não sei se um dash só vai ser suficiente. Talvez a gente tenha que dar dois dashes. Mas, acredito que não vai ser algo difícil de você escapar, não. Felizmente, eu acho que não vai ser algo tão chato e irritante quanto era a IED, né? Ou a C4 automática aí do Call of Duty Ghosts, certo? Então, essas são as novas granadas táticas letais barra equipamentos aí do Advanced Warfare, tá? Isso é um tanto quanto interessante a gente saber porque granadas sempre tem aquela possibilidade de virem desbalanceadas. As vid, no caso aí, a IED do Call of Duty Ghosts, no Black Ops 2 a galera também não gostava do Pau de Choque com a Balsimber. Então, sempre tem alguns problemas com granadas táticas letais e equipamentos. É bom a gente já tá ligado desde o começo como é que elas funcionam. Não vi nenhum grande problema até então. Talvez a grande ameaça daí seja a Traff Grenade, que se tiver um range muito alto vai ser muito abusiva. Mas, de qualquer forma, a gente só vai saber esperando o jogo lançar. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like se fosse o seu favorito. Deixando um aviso aqui pra vocês, se você tá querendo comprar um PC pra jogar o Call of Duty Advanced Warfare, você já sabe, passa na First Place ou no site da Rockets. O link tá aqui na descrição sempre. Lá você encontra máquinas completas pra você jogar seus jogos aí. Ou até mesmo acessórios pra tá melhorando ainda mais a sua experiência. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até ao mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau